Por favor, fica tranquila, Elza. Mais cedo ou mais tarde, você tinha que saber. Essa era a angústia do seu pai. Fica tranquila, Elza. Mais cedo ou mais tarde, você tinha que saber. Essa era a angústia do seu pai. Que a dor de saber fosse maior ainda do que a dor que você já tinha passado.